Hoje é um dia especial, vamos celebrar o nosso amor e tudo o que é maravilhoso que temos vivido. Juntos escrevemos a história de amor mais linda de todos os tempos. Meu amor, com você aprendi o que é realmente amar. Sabe, eu não sabia, não conhecia nada sobre o amor. Pode parecer louco dizer isso, mas é tudo que eu sinto. Hoje, acordar e saber que tenho você na minha vida faz com que eu deseje ser cada vez melhor. Ser melhor que eu não tenho. Seu olhar é doce e tudo o que você é é bom demais. Eu não me importaria de passar por quem me torne a te admirar. Seu sorriso é tão encantador que são capazes de qualquer coisa parecer um motivo de sua vida. Eu prefiro tirar a sua maquiagem do que tirar uma lágrima do seu olho. Tudo que eu posso dizer é que eu sou uma mulher de sorte por ter encontrado você. Eu sou uma menina tão forte para ir em busca dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo tão sensível. E isso me faz cuidar de você. Eu quero que todos os nossos dias, queridos namorados, sejam especiais. Eu quero que você se sinta amada. Saiba que me dedicaria a fazer o melhor com nós, para que o nosso relacionamento seja com você. Parabéns pelo nosso dia e pelo meu grande amor. Um feliz dia dos namorados para todos os casais. Namorados. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.